O antigo presidente do Irão, Hashemi Rafsanjani, morreu este domingo em Tirão, pouco depois de ter sido hospitalizado de urgência, vítima de um enfarte. Rafsanjani era um ayatola xiita, presidiu ao país entre 1989 e 1997, atualmente presidia a Assembleia dos Peritos, o órgão de supervisão do líder supremo. Depois da presidência de Mohamed Khatami, tentou voltar à presidência em 2005, mas foi na altura derrotado por Mahmoud Ahmadinejad. Era considerado um dos mais importantes representantes da ala moderada da Revolução Islâmica do Irão. O mandato ficou marcado por reformas económicas favoráveis à classe média e por um desanoviamento em termos de direitos humanos.